O que aconteceu nisso com o Tony aqui? Tô todo mundo indo em volta do bagulho Pra tentar atirar a pessoa Ele não tá deixando Ele tá tutelando, camperando Depois de umas 3 ou 4, Danilo Vou te obrigar a jogar Death 3 comigo, tá bom? Ah, intervenção não Cadê você pra te dar sua lanterna? Eu sei Depois de umas 3 ou 4 eu vou sair Vou de Sea of Thieves É isso aí, mano É, e a gente vai jogar Death 3, tá Danilo? É, e a gente vai jogar Death 3, tá Danilo? A gente vai ficar com medo, Danilo Tá, esse aqui é o Zika Cadê o Lucas? MEU DEUS! O SPIRIT ALI! O SPIRIT! O SPIRIT! O SPIRIT tá com o Zika Eu tô no crapo, aliás Eu tô no gerador Ô, Ricardo, você vai jogar TFT também? Eu nem sei como é que funciona essa coisa Ele vai jogar... Eu tenho que instalar ainda esse negócio Se o Ricardo for jogar TFT, vamos, bora Lucas, eu preciso baixar pra te dar o bagulho aqui, mano Eu tô no gerador aqui Nada, mentira sua Ah, é você que tá aqui Voltei, eu tô todo mundo aqui Eu larguei no chão, olhei o bagulho Ah, eu te odeio, menina Ah, já Ah, não Ah, quer saber? Eu vou comprar ao máximo Ele veio atrás de mim Tô chata Vem aqui atrás dos truvers mesmo Ah, pronto Agora mata a menina Isso, bosta Descagado Descagado ainda foi na direção do Rei Leão Ao invés de ir na direção do Luke A pia entra vai Tá aí A pia entra vai no E Caiu a longe A longe pra caralho Não dá nem tempo pra ele pegar na terra Ele tá dando lag Não 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 Tony, calma A menina Eu vou matar essa menina Nossa, percebeu que cagou tudo Não tem mais como fazer a Deliverance Percebido TAMCA TAMINO TAMINO Meu Deus do céu Caramba Eu não acredito que essa menina vai só uma risco de vida TAMINO 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 Ela não gostou do meu rostinho de sangue. Eu tô indo com falta ainda. Eu acho que ela tá meio ruim. Mas não chama lá pra cá que eu tô me curando, por favor. Não, mas não tá indo. Eu não sei o que eu acho. Estou me curando. Essa procura continua sendo boa, né? Dependente do... Qual? Ela é forte. Não, ela é fortíssima. Você dar o Tokuro pro time inteiro é muito forte. Não tem jeito. É o que é previsível. Tem que ser. Eu ainda acho que tinha que ser só um top em uma partida. Eu só acho que o Killer deveria poder quebrar algum top. Ah, menina, sai daqui. Mas isso não é tão sustentável também. Tomou uma marretada. Nossa, mano. Tô ouvindo. Nossa, eu sou bisóxico, né? É. Você é toxicusão. Mano, que chato. Nossa. Cheguei de novo. Nossa, achei do vídeo. E o ovo de besta? Os caras, os caras. Os caras. Os caras. Ah, mas que bosta de leg desgraçado, mano. Eu tô esperando pra salvar. Cara, eu detesto isso. Quando eu vou ajudar alguém a fazer gerador, essa merda estoura, mano. Tô aqui, ó. Não vai no cara, não. Tô aqui, ó. Ah, ela foi lá no cara. Que ódio, cara. Mano. Ela foi no gerador que eu estourei. Mano. O pior é que alguém te avaliou. Nossa. Cara, eu fico tão puto com essa aposta, mano. Não sei. Não, ela tá. Ela tá correndo atrás do Zika. Vocês estão no gerador? Eu tô com você. Eu tenho. Eu tô aqui do seu lado. Nossa, cara. Que ódio que eu tenho quando dá essa poça desse lag. Acontece isso, velho. Agora ela veio. Tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo. Tá vendo. Ei, errou. Eu tô mordido. Caralho, que menina cheia no bio. Vem de mim. Que menina puta. Ela não gosta de mim. Eu não vou fazer gerador com esse cara, mano. Não vou fazer gerador com esse cara. Fiquei com vergonha. Não, você tem que fazer gerador aí. Não, eu vou fazer sozinho. Eu tenho que me lascar. Como é que você vai fazer? Ela tá em mim, tá? Caralho. Nossa, por que menina esquisita? Ela vai quitar? Saiu. Eu vou fazer uma partida. Que pesca. Sério? É. Legal é que tá cada um fazendo um gerador, cara. Eu ia ter tipo um rodinho. Na hora que terminar, vai terminar tudo junto essa bosta. Pra ajudar? Ah, o cara terminou o dele. Ah, o cara terminou o dele. Tá gostado? Ai, pegou. Doeu. Deu. 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 Nossa, tá dando lag aqui, mano. Eu tô ficando puto, cara. Ah, cita. Deu. Não. Não. Que nem grande. Não. Ah, não. Não, velho. Eu querendo pular o pallet, não consegui. O Lucas caiu, pelo jeito. O que aconteceu, Daniela? A minha internet caiu e voltou durante a partida. Você não tá entendendo. Eu vou mostrar pra você depois o que aconteceu na minha tela. Ela ficou abaixada, olhando pra você, tentando te pegar e não conseguiu. É, foi isso. Foi isso. Aconteceu. Aconteceu pra você. Você tava parado aqui pra mim. Mentira. Antes que dê merda. Eu tô longe, mano. Calma aí. Eu tô me curando pra voltar. Ela vai cantar. Ah. Se você não mexer, não. Eu tô fudido. Nossa, Daniela tá na internet um pouco muito agora. Deve ser segundo. Ó, eu vou tirar o zika primeiro. Ela caiu em mim. Tira o zika. Ela tá campando os dois do mesmo, cara. Não vai. Ela caiu aqui em mim, eu acho. Eu vou cair. Eu vou cair. Eu fui pro portão errado. Ai meu Deus. Não. Ela vai atrás do zika. Ela vai atrás do zika. Eu tô me curando aqui pra você me levantar. Onde que fica o portão que eu não sei, velho? Tá lá do outro lado. Não. Não. O que vai ficar de novo? Putz, ela pegou o zika primeiro. Corre negada! Cura aí, cura aí, cura aí! Nossa, pior que eu tô longe do portão, tem que tomar cuidado. Beleza. Tony, calma, Tony. Sai de perto da saída? Não entendi, Ricardo. Ela vai expulsar vocês. Não, não, tá de boa. Ó, eu tenho o BT, cara. Vou tentar tirar você no BT e boa. Não, não para não, que dá! Corre, corre! Cara, que raio! Não, sai dela! Não! Não! Ai, meu Deus do céu! Flashlight, flashlight! Ai, falhou! Não, não, mano! Você sabe por que que o Ricardo morreu? Sabe por que? Ai, meu Deus! Tá quase fugindo, ele tá quase fugindo! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu, velho! É que foi emocionante aqui o bagulho, mano! É porque você tá machucando meus ouvidos! Ai, que mentira! Que mentira! Seu dramático! Tem que parar de gritar! Ele tá bravo com o jogo aqui. Ah, entendi! Desculpa! Cara! Tudo calculado! Você é um cocô! Se eu tivesse parado de ficar dando lanterninha e tivesse corrido, eu tinha tancado pra você! Você tinha saído da primeira! E ele ficou parando! Por isso que o Killer derrubou ele, Lucas! Lucas, tá aí, Lucas! Nossa, mano! A internet do Lucas tá muito ruim, mano! No final da partida, ele tava falando, ele parecia um... Cibernético, assim! Tudo falhando, velho! Caraca! Essa partida foi emocionante demais, mano! Velho! O que que foi isso? Foi emoção! Essa partida foi emoção, mano!